A gente começa a edição de hoje de uma maneira diferente, afinal, nesta sexta-feira, Prudente é a nossa principal personagem. Cidade chega aos 101 anos com muita história para celebrar e com inúmeros desafios pela frente. O passado, o presente e o futuro se mesclam em busca de mais desenvolvimento. Visual de grandes centros urbanos, mas com jeitão de interior. Pelas ruas, avenidas, parques, pulsam o combustível de uma cidade capital do Oeste Paulista. São 101 anos de emancipação. Uma senhora referência na região com destaque para a educação e saúde. Tem no comércio e prestação de serviços sua raiz econômica, que sempre buscou inovação. E foi apostando nisso com energia fotovoltaica, que o João Vitor terminou a faculdade de engenharia civil e decidiu ficar, em vez de tentar a vida, em outro lugar. Queria ficar por causa da cidade, que é um pra viver muito bom, e tinha oportunidade desse novo negócio que estava surgindo. É um mercado jovem, que a gente pode falar, então ele está iniciando, mas já tem um parâmetro, um suporte muito grande por trás. Porque hoje a gente fala muito de meio ambiente, economia, é uma tendência que a gente não tem como fugir, é um mercado já. É o novo que pensa no potencial de progredir com o que a cidade oferece e que não é pouco. É só reparar nos empreendimentos imobiliários espalhados pelos quatro cantos em Prudente. A escolha por permanecer é também enxergar no presente o desenvolvimento fruto de um passado de crescimento acelerado. Nessa viagem de 101 anos, o desembarque vem encarregado de memórias que ajudam a contar a história de grandeza dessa cidade no seu principal ponto de partida. Prudente nasceu do interesse por terras. Exploradores como o Coronel Goulart e Marcondes abriram caminho na mata e fizeram da rivalidade o alicerce da evolução. Entre os pioneiros que chegaram, Dona Hélia Cerávolo relembra de como era prudente no fim da década de 1920. A Coronel Marcondes não existia. A Manau Goulart acabava assim no último corteirão, depois era o nato. Ali tinha até 11. Ninguém ia lá morrer de medo. O cemitério era onde a rodoviária. As mãos trêmulas pelo peso da idade ainda são hábeis na confecção de cachecóis para doação. Dona Hélia é testemunha de que a história dela se confunde à da cidade que viu crescer. Completou 100 anos com uma vitalidade invejável. As recordações ainda são claras do que era a prudente que mudou tão rápido. Eu nasci, 10 de setembro, na cidade, dia 14, um ano antes de mim. Acho que é uma cidade muito boa. Os meus gostam muito daqui, ninguém quer sair daqui. Lembranças memoráveis contadas também pelo Antônio Ávila, mecânico e dono da melhor espontaneidade. Chegou aqui ainda criança. No lugar do asfalto, eram vielas de terra e a paisagem puro verde. Bons tempos de uma pequena cidade. O único grupo que eu me formei, que eu fiz o primário, foi no Arruda Mela, atrás da catedral. Só existia aquele, não existia outro. E tinha uma serraria, muita serraria aqui em prudente. Tinha subida da Coronel Marcones, que era de pedra ali. Mas foi desenvolvendo, hoje o progresso está aí. Ainda existe o famoso paralepípedo aqui embaixo da minha rua. Depois que cresceu, ninguém é mais seguro. É igual um caminhão que, na descida, com pesado, sem freio, sem nada. Depois que ele pegou o embalo, só vai parar para acabar descida. E prudente, nunca vai acabar descida. É assim. A cada época que termina, serve de influência para o que vem depois. As gerações que já passaram por aqui, deixaram, de alguma forma, o seu legado. E é por isso que essa história, ela não tem um ponto final. Ela se renova. Abre espaço para novos capítulos. Para quem nasceu na prudente do século XXI, há ainda muito o que explorar. Encarar as mudanças que virão é o desafio para as crianças de hoje, como o Isaac e o Rômulo. Numa era onde tudo acontece e passa tão rápido, o desejo da mãe, a Maria Cecília, é que os filhos tenham condições para escrever mais páginas felizes nessa história. Acho que igualdade, um pouquinho mais de dignidade a gente tem que ter, né? Porque não é só trabalhar, não é só fazer, não é só correr, não é... Acho que a gente tem que parar um pouco, a gente tem que respirar um pouco. É a educação e a saúde, eu acho que os dois andam ali. Um do lado do outro, eu acho que é os dois que tem que ter. E olha só que pena, gente. Hoje o tempo atrapalhou a comemoração aí de Prudente. O tradicional desfile de aniversário que é ali realizado na Washington Luiz foi cancelado hoje cedo por conta da chuva. Por enquanto, a Prefeitura ainda não sabe se a parada festiva será realizada em outro dia.